Música 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 Theindainda-me 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 Eeeeh Teu-ha Teu-am-me-ya Há-ha-ho-ho-ho-me Há-tá Há-há-há-há-há Se a africa, oh jeez, E te o a, te o a moia, Como, como que é tua moia, O pulo se, o pulo se a, africa, oh, 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 E a africa, Jesus , Will be, Jesus, Oh, o När am a ch Sapp, oh, oh, E a africa, oh, We'll be saved, Jesus , Oh, eu se ka risi e uwu a di ma morde, O Holy Spirit and I will be saved. O Holy Spirit and I will be saved. The Holy Spirit must come down And I think I will be saved The Holy Spirit of God must, it must come down And Africa will be saved And Africa will be saved And I'll bring our way He is there We need the Spirit of God We need You, we need Your love He is there Spirit of God Spirit of God The Holy Spirit Spirit of God Spirit of God Spirit of God Spirit come down And I think I will be saved Sun, sun, glóng, 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 glóng. Sun, sun, glóng, 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 glóng. Sun, sun, glóng, 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 glóng. Sun, sun, glóng, 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 glóng. Sun, sun, glóng. Sun. 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 Be saved Oh, Holy Spirit We need you tonight And Africa will be saved And Africa will be saved One song, she made Reba, data, snow, blue And Africa One song, she made Reba, data, snow, blue And Africa And Africa will be saved Be saved Africa And Africa will be saved And Africa will be saved And Africa will be saved Now, the Holy Spirit Must come down And Africa will be saved And Africa will be saved If you come down If you come down Oh, Holy God, we need you We're calling on you We're calling on you Africa will be saved And Africa will be saved And Africa will be saved We're calling on you God And Africa will be saved Se você acredita, e eu acredito que hoje, nós estamos colocando uma base para a África. E eu acredito que hoje, nós estamos colocando uma base para a África. E eu acredito que hoje, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. África, nós estamos colocando uma base para a África. Ben!